Olá, pessoas! Eu não vou nem falar primeiramente. Bom dia! Aliás, eu só falei que não vou falar primeiramente, eu já falei, né? Mas tudo bem. E boa noite, tá? Sejam bem-vindos a mais uma livezinha maravilhosa aqui do Sr. Chorotão na Trovinho. Aí, galera, vocês estão sabendo que o bagulho de membros do YouTube tá ativado. Mano, a galera tá apoiando pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que deu membro lá no YouTube, tá? Se você tem o YouTube Premium, você tem direito a ter membro grátis, tá? Até o final do ano, eu acho. Então dá uma olhada lá, tá? Carinha, vamos lá então, tá? Capitalismo Lab. Com certeza é o melhor simulador financeiro e de administração de negócios que existe. Basicamente, no jogo, você é líder, você é um executivo, líder, um CEO, vamos dizer assim, de uma empresa, tá? E nessa empresa você tem um conselho administrativo. É como se fosse... O foco do jogo é em administração de empresas grandes, tá? De corporações. O jogo tem muito dado por trás disso. Ele tem uma simulação econômica muito rica. Ele tem crescimento de PIB, inflação, ele tem desemprego. Tudo isso afeta o mercado. Você pode criar uma empresa de qualquer ramo. No meu caso aqui, hoje, eu vou construir uma empreiteira, uma construtora. Vou investir no mercado de imóveis. Mas nada me proíbe de, por exemplo, sei lá, pegar minha grana e comprar uma empresa do ramo de agricultura, tá ligado? Da agropecuária. Basicamente, então, o meu foco aqui hoje vai ser a gente fazer uma bolha especulatória. Aí você me pergunta, Kratos, como você vai fazer isso? A gente vai tentar fazer uma alavancagem com base na liberação de crédito. Isso se eu conseguir fazer essa parada aqui. A gente vai tentar dar uma olhada nisso aqui. Isso não é crime? Muitas coisas nesse mundo são crime, mas não são considerados crimes. Tá, deixa eu pegar aqui um personagem aqui. Tem que ser um jovem dinâmico, né, cara? Vamos pegar um jovem dinâmico. Caralho, mano, esse cara cheio das papadas aqui. Cadê? Mano, eu vou... Nossa, esse cara aqui parece ser muito confiável, mano. Ele parece ser muito aquele cara que realmente compra os políticos e faz esse tipo de crime financeiro. Ele mesmo, velho. Esse é o cara. Basicamente, a gente tá aqui na cidade de Blur. E como a gente vai começar? A gente vai vir aqui, então, nas construções. Vão vir aqui em apartamento e tem prédio comercial e apartamento, tá? O apartamento, no caso, aqui tem vários tipos. Os mais baratinhos e os mais caros. Com certeza, quanto mais caro o apartamento é, mais vale a pena você colocar numa região central. Por quê? Quando você vai comprar um lote pra construir um prédio ou uma casa, ou seja lá o que for, você tem que avaliar o seguinte. Mano, esse lote custa tanto e a construção que eu vou levantar custa tanto. Compensa, tá ligado? No caso, numa região central, tipo aqui no Distrito Financeiro da cidade, onde o lote é realmente muito caro, e a gente pode ver isso aqui por comprar lote. Por exemplo, um lotezinho aqui, 3x3, no centrão aqui, do lado aqui das bolsas de valores aqui e tal, é 12 milhões. Enquanto aqui, no subúrbiozão, é 5. 5.500, tá vendo? Então, basicamente, quando você compra um lote desse, tá ligado? Você tá pensando no seguinte. Mano, eu quero valer o preço do lote, né? Então você vai construir o maior função possível pra arrancar o máximo de ganho possível. Não é à toa que, sei lá, na Avenida Paulista, em São Paulo, só tem arranha-céu, né? A tendência é ter só isso, porque o cara quer aproveitar o máximo do lote que comprou muito caro. Basicamente, pra gente dar uma olhada pra saber onde a gente vai construir, onde é um bom negócio a gente construir, é só a gente dar uma olhada nesse índice. O jogo, ele já te dá isso aqui. Você não precisa fazer uma pesquisa de mercado. O jogo, ele já meio que te facilita um pouco. E aqui você consegue ver vários gráficos, que por enquanto eles não existem, mas de acordo com o tempo for passando, vocês vão ver esses gráficos aumentando. E eu vou dar um briefing mais ou menos por cima aqui, falando o que tem em cada um desses dados, porque eles são realmente importantes, tá? Basicamente, você tem a população, o crescimento da população, imigrantes anuais, emigrantes anuais, ou seja, quem chega e quem vai embora, o índice de oferta e demanda de moradia, o índice de demanda e oferta também para escritório, que seriam as construções comerciais. Além disso, também no gráfico 2, a gente tem o índice de qualidade de vida, a taxa salarial real, que é o salário, o poder de compra, né? Isso impacta no poder de compra. Taxa de desemprego, ofertas de emprego, ou seja, o tanto de vagas de emprego que tem aberta ali, e é isso. E por que isso aqui tudo é importante? Basicamente, a gente tá construindo casa, certo? Então, se a gente quer construir casa para vender para a galera, tem que ter gente querendo comprar casa. Ou seja, você precisa de imigrante e pessoas nascendo, ou seja, qualidade de vida e imigrantes, tá? A gente vai começar aqui procurando a melhor cidade para a gente investir, né? No caso, é só a gente dar uma olhada nesses índices, né? Nesses índices aqui de moradia, de demanda e oferta e tudo mais, né? Ó, dá para observar que, para casa, tá? A melhor cidade para casa é essa cidade aqui de Alamosa, 3.16, beleza. Para comercial, quando tem esse parênteses aqui é porque tá negativo, tá? Tem um número com parênteses, é porque não tá positivo. A gente tem 100 milhões agora, né? Então, bem, vamos lá então, meu queridão. Vamos comprar só isso aqui, ó. Esse lotão aqui, ó, do ladão aqui do centro. 31 milha, filho. 31 milha. É, não é barato não. Tá, deixa eu ver aqui uns lugares melhorzinhos. Aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar aqui por 27, aqui por 28. O que mais, mano? Eu acho que todo o meu dinheiro inicial eu vou comprar em lote, mano. Comprar terra. Acabou! Acabou o meu dinheiro, né? A gente tem duas opções. Ou a gente emite mais ação, ou a gente pega dinheiro mesmo do banco. Mas no caso, eu não vou nem fazer nenhum nem outro. Porque se a gente vier aqui nas ações financeiras, a gente pode ver aqui, ó. Pegar ou pagar empréstimo. Desculpe, você não pode pedir o empréstimo no momento, pois nenhum banco comercial foi criado ainda. Ou seja, eu não tenho como pegar empréstimo. No final das contas, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai emitir um novo título. Basicamente, isso aqui é bom, tá? Que chama 90 milhões, classificação dos créditos de títulos D, uma merda. Taxa do cupom 13,95%. Ai, que juros alto! E no final da conta, a despesa anual de juros vai ser de 12 milhões e 555 mil. Tá, basicamente, o que é isso aqui, tá? A gente vai emitir título, é tipo título de tesouro do governo, tá ligado? Cria banco e empresta pra si mesmo, boa. Traga um Oscar pra esse garoto. E se a gente imprimir banco? É verdade, aí daria certo. Cara, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou construir uns prédios comerciais aqui, tá? Pelo menos uns dois, tá ligado? Mais perto do centrão aqui. Já vou construir também uns apartamentos mais um pouquinho afastados do centro. Tipo aqui assim, ó. Tá vendo? Na beira olinha aqui. E eu vou construir dos melhores apartamentos possíveis, tá? Porque é o centrão. No final das contas, você quer ter o melhor apartamento possível por metro quadrado, né? Então, enfim. Mano, eu vou construir outro pé de comercial aqui. Muito bom. E do lado de cá, eu vou construir outro pé de comercial também, pra falar a verdade. Eu vou injetar o máximo de dinheiro possível, tá? Eu vou deixar só um pouquinho de grana ali pra liquidez. Mais nada. Mano, eu torrei grana, hein? Torrei grana pra caralho! Centrão! Já fala que nem político. Aqui a gente segue o extremo centro, irmão. E agora vai dar pra gente mais ou menos saber, ó. Tá vendo aqui, ó? Já dá pra... Não, eu vou até pausar o jogo pra gente tentar entender um pouco mais aqui da valorização do terreno, ó. O custo desse bloquinho aqui, tá? Que eu tenho aqui, é de 621 mil. O valor de mercado dele já tá em 1.308.000. Eu já ganhei 110% nesse bloco. Só de ter construído os prédios em volta. Só. Mais nada. Eu não fiz mais nada. Mais nada. Eu ganhei 110% em, sei lá, um dia que passou. Dois de janeiro, tá vendo? Um dia. Um fucking dia. Então, mano, valoriza demais, véi. Deixa eu ver esse outro aqui, ó. 28%, 66%. Muito bom, mano. Minha empresa tem uma semana de vida e eu emiti mais de 300 milhões em dívida. A 14% de juros. Isso aqui tem muito cara de Ike Batista, véi. Isso aqui é a cara dele, tá ligado? Isso aqui é muito a cara dele. Eu tô dando uma de Ike aqui. Metendo louco, tá ligado? Bora lá, então. Ó, já dá pra ver aqui que eu tô levando prejuízo pelo menos por enquanto, né? Receita nos últimos 12 meses de 1.701.000. Eu não sei se isso aqui vai dar certo, porque antigamente eu fazia esse esquema aqui de alavancagem com o empréstimo de banco. Dependendo do que dá pra gente fazer, é pegar um empréstimo com o banco que surgir aí, que ainda não surgiu, tá? A gente pega o empréstimo e aí depois a gente paga os títulos, porque os meus títulos têm 14% de juros. Se o empréstimo que eu pegar do banco tiver menos de 14% de juros, compensa. Porque eu vou tá pegando uma dívida com juros bem menor. Apesar de que no caso do título, eu posso rolar ele, né? Eu faço outro título de 120 milhões pra pagar o outro. O problema é o juros anual, tá? Eu preciso de ter um lucro anual de quantos aqui? Deixa eu ver. Eu vou botar 33. 33 milhões. 45 milhões. Tem que ser o meu lucro anual pra pagar os juros. Ó, eu fiquei sem dinheiro. O que você deseja fazer? Emissão de obrigações, obviamente, tá? Eu vou emitir um pouco mais aqui, só pra dar liquidez mesmo. O MST tem que desapropriar esse mundo do terreno. Parar. Não, não vem com essa porra, não. Deixa especular, irmão. Alô, tá subindo o preço do terreno, filho. Não vem mexendo no meu... Tira a mão do meu terreno! Aí a gente vai ter que readaptar, mano. O pior é que isso funcionava. Exatamente isso que eu fiz aqui funcionava. Só que o que acontece? O que dá pra fazer se o setor privado tivesse me emprestando dinheiro, tá ligado? Só que ele não tá. Porque, tipo assim, o que acontece? Esse aqui eu emiti título de dívida, tá? A 14% de juros, mano. Eu até... Ó, eu vou falar a verdade pra você. Dá pra você... Se você tiver uma gerência muito minuciosa... Por exemplo, se eu tivesse emitido novas ações quando a ação tava no pico e reinvestido, tá ligado? Dá pra levantar pelo menos uns 70 milhões, cara. Se eu tivesse emitido novos títulos de ação, novas ações aqui, ó. No pico. Enfim. Porque quando você emite título, o que você tem que buscar é, tipo assim, conseguir honrar com os juros, né? Se você conseguir pagar os juros dele, acabou. No final, lá, quando você tem que pagar o título, é só você rolar, né? E emitir outro título, que é muito mais negócio. É, realmente, mano. Deu zica. Vamos para o menu principal. Tá? E eu vou fazer uma mudança, galera, dessa vez, tá? Eu vou vir aqui na DLC. Banco. Ó, agressividade da IA com bancos e seguros. Número de empresas, muito alto. Tendência da IA pra criar bancos, alto. Não, eu vou deixar moderado. Número de empresas focadas em seguros. Seguro eu vou deixar normal mesmo. Fornecimento realístico de dinheiro. Como é que funciona isso aqui? Se isso estiver ativado, a oferta de moeda é simulada de forma mais realista. Será mais difícil para o jogador e as empresas de IA levantar fundos de IPO, emitindo novas ações e títulos. Acho que eu vou tentar fazer essa parada, mano. Segunda tentativa. Ai, meu Deus do céu. Galerinha, a gente pode... Mano, eu posso ser um pouco menos agressivo, véi. Números positivos no gráfico de oferta e demanda de imóveis indica que a cidade está com maior demanda. Maior que demanda. Então, escolhe cidades com aquele número negativo. Tá, você está falando, então, que o número tem que estar negativo. Mas não é isso não, é? Não, é o contrário, pô. Você está falando que isso aqui... Calma aí, ó. Valor positivo significa que a oferta de moradinhas é maior do que a demanda. Ah! Agora tudo faz sentido. Então, no final das contas, é bom eu construir escritório onde tem o valor negativo. Eu vou comprar esse lote aqui e vou comprar em outra cidade. Mas eu vou comprar um lote menor aqui, nas outras cidades. Eu vou comprar em outra região que tenha demanda. Eu vou investir em duas cidades ao mesmo tempo. Funk eu vou comprar porque tem demanda comercial, beleza. Tem essa outra aqui, ó. Jaral... Como é que é? Chama? Jaralis. Mas... Cara, eu vou comprar esse quarteirãozinho aqui inteiro, véi. Com certeza. O que der pra me comprar aqui, eu vou comprar, ó. Aqui é bom. 19 milhões, perfeito. 5 milhões que ficou no meu bolso. Como eu não tenho nenhum custo, não é problema eu jogar. Tipo assim, eu deixar o jogo passando o tempo, tá ligado? Eu só comprei o lote, tá ligado? Eu comprei o lote e deixei lá. Agora eu preciso de banco. Eu preciso de banco, tá ligado? Eu preciso que bancos me emprestem dinheiro a uma taxa mais interessante do que a emissão de título, mano. Tá ligado? Se eu for ficar emitindo título, só por Deus, mano. Até que daria pra eu emitir, por exemplo, um título aqui e tal, com custo mais baixo, né? Num prazo curto. Dá, mas... Não sei se vale a pena. Compre sempre ao redor do prédio financeiro de cidade, que é a melhor região. Não, eu tô ligado. Isso eu sei. É a bolsa de valores, né? Sempre fica banco, banco de investimento, tudo junto. Se tivesse algum banco me emprestando dinheiro, cara, eu vou ter que emitir título, mas vai ter que ser pra levantar prédio, valorizar o terreno. Tá, vamos lá. Estratégia, vamos lá. Essa vai ser a estratégia, não tem como. A gente tem que emitir título pra construir os prédios e vender os lotes pra pagar o título. Essa é a real, tá? Não tem como. Eu preciso de arrumar uma grana pra levantar alguma coisa pra valorizar o terreno, tá ligado? Se eu não levantar, o terreno não valoriza. A não ser que eu espere a milagre de Deus de alguém me levantar coisa em volta. Isso não vai, tá ligado? Então, enfim. Vamos lá. Vamos emitir um pouco aqui. Eu vou emitir num prazo mais curto, tá? Acho que eu vou emitir aqui pra dois anos. O juros é menor, tá vendo? Ué, mano, não tem como emitir o título? Ah, não tem como emitir o título por causa disso aqui, mano. Dinheiro de investidor público. É porque a demanda de dinheiro agora, ela é real. Aí, ó, 12 milhões. Ai, cara, aí. Foi. Eu quero esse dinheiro aí, mano. Chegou dinheiro no mercado. Caralho, que doideira. Tá, chegou dinheiro. Tem pessoas querendo comprar títulos. Agora eu vou pegar aqui o prédio comercial e bimba. Vamos construir ele aqui, ó. Pum. Onde tem demanda, né? Essa cidade aqui tá com demanda? Deixa eu ver. Será que agora vai dar certo? Agora eu tô tentando jogar um pouquinho mais sério. Eu não tô especulando, não, tá ligado? Eu não tô fazendo nada absurdo. Os prédios comerciais estão indo bem. Os terrenos que eu tenho em volta estão valorizando pra caralho. Tá valorizando pra caralho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou comprar esse terreno aqui, ó. Tá vendo? Daqui a pouquinho. Eu vou esperar só mais dinheiro entrar no mercado. Eu vou comprar esse dinheiro aqui. É verdade. Tem a outra cidade também. A gente não vai esquecer dela não, né, mano? A Jarales. Os meus terrenos aqui não valorizaram nada ainda. Depois a gente constrói alguma coisa. Pô, deixa eu desembarar. Terreno... Terreno você nunca perde dinheiro, galera. Esse é o ditado. Terreno você nunca perde dinheiro. Tá lá o terreno, depois eu construo alguma coisa lá, valorizo o terreno em volta e já era. Aqui, por exemplo, ó. Já valorizou 23%, 60%, 70%. Agora aqui, ó. A gente já pode vender, ó. 30 milhões. 52 milhões, tá vendo? Safe, safe, mano. Levantando 52 milhões. Mano, esses 52 milhões que a gente levantou, a gente já... já paga quase todo o tanto de... A gente tem 83 milhões em títulos liberados, né? Cara, já dá uma grana boa, hein? Agora eu vou deixar essa cidade de escanteio, tá ligado? E já vou pra outra cidade investir. Essa vai ser a real. Cara, esse esquema aí pra contratar alguém pra gerenciar os aluguéis é bom, mano. Apartamento financeiro. Departamento imobiliário. Gerenciamento automático de apartamentos. Gerenciamento automático de edifícios comerciais. Aluguéis como porcentagem do aluguel do mercado. Como é que tá o uso aqui? Deixa eu ver. Tá 80 e tantos por cento. Tá, eu vou deixar 110%. Deixa 10% acima do valor de mercado, porque minhas regiões são centrais, né? Caralho, 16 milhões pra levantar um prédio aqui. Mano, o custo de prédio... Nossa! A cidade de funk, o custo pra levantar um prédio comercial é de 8 milhões, velho. E ir em... Ir... Windale é 16. Caramba. Tá, galera, vamos lá na outra cidade. Tá, Jaralis. Aumentou aqui o... Mano, os meus lotes nem valorizaram. Tá, mesma merda. Eu tenho 45 milhões. Eu preciso de pelo menos deixar 20 milhões aqui pra investir, tá? Essa é a real. Então, vamos lá. Eu vou comprar mais uns lotes. Ok, vamos lá. Vou comprar uns lotes pra um brabo aqui pra nós. 23. 16. Não rola, não. Não, não rola, não. Eu tenho que ter dinheiro agora pra construir os bagulhos. Calma, é prédio comercial. Vou levantar um aqui na esquina. Eu vou vender aqui esses daqui só pra... Dar um liquidez. Safe. 9 milhões. Foco nos comerciais que a gente muito mais. Mano, eu não tenho grana. Grana, cara. Eu preciso de dinheiro, mano, pra levantar. Mas eu vou focar nos comerciais. Relaxa. Eu vou focar, mano. Aqui, ó. Vou vender esses daqui. Já levanta 4 milhões. E agora dá pra me comprar um comercial. Olha isso aqui. Bum! Bem no centrão da cidade, filho. Aí, a culpação do... Do prédio de... De apartamento. Tá bom, velho. 73% em 2 segundos, filho. Nossa, tá nice demais, velho. E eu tô cobrando 200%, mano. Dinheiro insuficiente para resgate de bond. Preciso de 12 milhões. Eu tenho 12 milhões... É... Eu tenho 3 milhões no caixa. Eu vou vender terreno pra pagar ele. Eu acho que é a melhor opção, né não? Pensa comigo, velho. Porque se eu conseguir, galera, pagar os bonds e ter lucro com as propriedades que eu tenho... É só lucro, mano. Tipo assim, se eu não ter dívida, juros pra pagar e só recebo aluguel, acabou. Aí, é bola de neve, filho. Eu vou tentar fazer isso. Aê! Caralho! Liberou crédito, mano. Liberou essa merda. Agora é bom. Calma aí, deixa eu ver aqui. Agora eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Vou comprar pelo menos uns 50 milhões, tá? De terreno. E construir um prédio comercial aqui na esquina. Vem aqui, ó. Nice! Viva, viva! Quanto é que valorizou? 20 e tantos por cento? Vou vender uns que valorizaram aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Aí, ó. 6 milhões. Safe. Safe, caralho! Quanto é que eu tenho agora de dívida ali? Calma aí. 49, velho. Já tá reduzindo. Tá reduzindo, caralho! Dinheiro insuficiente. Ah, de novo, mano. Mais 12 milhões? Nossa! Tem como eu pegar aqui dinheiro emprestado agora? Vou pegar uns 100 milhões, na verdade. E vou tentar especular em outra cidade. Aqui, ó. Vou pegar esses 100 milhões. Vou construir um prédio comercial aqui. Boa. Vou ir em outra cidade. Deixa eu ver outra cidade aqui que tá com demandada. Deixa eu ver. Talvez até aqui, na verdade. Construir um prédio comercial aqui. Isso vai valorizar o terreno em volta aqui. Deixa eu ver como é que tá o valor desse terreno aqui embaixo. 34 milhões. Hum... Vou construir um prédio comercial aqui. Calma aí. Vou construir dois prédios comercial, na verdade. Construir um aqui. Vou construir eles espaçados. Perfeito. Já ganhei 80%. 100%, velho. Olha isso, mano. Stonks, porra. Aí eu vendo. Nossa, olha aqui, mano. 100%, 90%. Meu irmão, passa aquilo ali no scope. Mano, eu nem dei play no jogo, tá ligado? Ainda nem dei play. 67 milhões, velho. Tá, vamos lá. Vamos pegar outra região pra valorizar de novo. Cara, eu acho que eu vou pegar... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa região aqui, ó. 27, 24. Essa região aqui toda, ó. Porque aqui já tem um prédio, né? Deixa eu ver como é que tá. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir mais um prédio comercial. E vou fazer... Um apartamento. 76%, 101%. Ih, já pode vender. Eu vou deixar essa fileira de cima aqui, ó. Dá pra construir uns apartamentos aqui depois. O resto eu vou vender. Porque ela não valorizou, não. O resto valorizou. Tchau. Caralho! Mano! Não, saca só. Não. Olha o ultra stonks que foi isso aqui. Não, eu vou explicar pra vocês como é que foi. Nossa, isso aqui agora foi o mega, ultra, mega, basta e basta stonks, velho. Saca só. Mano, olha essas ações. Eu, basicamente, vamos lá, só pra vocês entenderem. Eu peguei 108 milhões no banco emprestado. Com esses 108 milhões, eu construí 4 pedros comerciais e 2 apartamentos. E no final das contas, eu saí ainda com uma berola de terreno e 59 milhões no bolso. Isso quer dizer que tudo isso que eu fiz, mais esse pedaço de terreno, me saiu aí por menos de 50 milhões. Por uns 40. Nem foi especulação, cara. Só deixe. Galera, eu vou esperar agora o jogo rolar um pouquinho de tempo, tá? Só pras ocupações dos meus prédios subirem. E aí a gente vai ver no nosso balanço o lucro. O lucro anual meu tem na casa de 36 milhões, cara. Dá pra gente fazer mais uma alavancagem boa aí, mano. Vou pegar com esse banco aqui que eu peguei pouco dinheiro emprestado. Esse terreno aqui tá bom. Vou comprar ele e esse. E esse aqui também, ó. Vou comprar esse quadradinho aqui, entendeu? Vou fazer um prédio comercial bem aqui. Mais voltadão pro centro. Depois eu vou fazer outro prédio comercial aqui. E eu vou fazer um apartamento. Aqui, ó. Stonks. 183% de valorização. Recuperei o meu dinheiro. Isso aqui tudo saiu pra mim por... Sei lá. Uns 10. Faz dois apartamentos. Eu podia ter feito dois, mas tá bom, mano. Patrimônio líquido que a gente tem. 377 milhões. Não tem bilhão ainda não, mas tá lá, lá vai. Lá vai, lá vai. De ativos a gente tem 692 bilhões. E negociar as dívidas com juros menores de mercado. Caralho, calma aí, calma aí, calma aí. O juros tá muito baixo, filho. Caralho. O juros tá muito baixinho. Ano passado, véi, eu gastei 51 milhões, 176 com juros de empréstimos e títulos. É isso que eu queria. Desde o início do jogo, em 7 anos, eu gastei 252 milhões em juros. Calma lá, né? Vai renegociar essas dívidas agora. Aqui, ó. Taxa de juros, 8,9. Tá vendo? O que a gente faz? A gente pega um prazo. Pô, eu boto um prazo de 5 anos mesmo. E renegocia, mano. Aqui, ó. 11,700. A gente... Aí eu vou pegar tudo num banco só, né? Quanto de empréstimo eu tenho no total aqui? Eu vou pegar o máximo de empréstimo possível num banco só. 7,65. E aí a gente vai pagar agora. Tá vendo? A gente vai pagar essa dívida aqui de 8,9. Vai pagar essa aqui também. Vai pagar essa aqui, ó. Perfeito. Vai pagar essa aqui. Agora o juros tá em 7,65%. Vamos ver pra onde vai esses gastos. O gasto do último ano foi quanto mesmo? Do último ano foi 51 milhões. Né? Desse ano aqui. A gente tá em março já, mas começa a contar a partir de agora. Vamos ver. Eu acho que vai melhorar pra caralho, mano. Ó, dezembro. Vamos lá. Vamos fazer o cálculo agora, hein? Tá na hora. Pum, pronto. Ano passado... Ah, moleque. Agora melhorou, hein? Ano passado a gente teve um lucro operacional de 8,71 milhões. Mesmo em recessão. Apesar de que agora deu uma recuperada. E a gente gastou com juros empréstimo mais ou menos metade desse valor. Um pouco mais. Melhorou pra caralho. Antes tava tipo 80%, tá ligado? Ó, vamos criar um partido, mano? Vamos tentar disputar? Mano, se eu ganhar uma prefeitura, galera... Nossa, eu vou fazer rios de dinheiro, mano. Porque se eu ganhar uma prefeitura, eu sou imobiliária. Porque só eu investir numa região, tá ligado? Valorizar ela. Tipo assim, eu compro literalmente o meio do nada. Tipo aqui, ó. Pum. Como isso aqui, ó. Aí eu começo a investir com a prefeitura aqui. Valorizo o terreno. Stonks. Formar meu partido. Vai ser o novo. Cara, eu acho que eu não vou comprar um banco, mano. Eu vou salvar o jogo e eu vou tentar fazer o meu próprio banco. Foda-se. Eu vou fazer porque eu tô com dinheiro sobrando aqui em caixa. E o juros tá tão baixo que nem vale a pena pagar, tá ligado? Aqui, ó. Construí uma nova empresa subsidiária agora. Vou colocar um aporte bem grande pra ela. Uns 50 milhões. O nome dela vai ser o quê, galerinha? Como é que é a Jota em inglês? Launchark. LSB. Launchark Bank. Agora você deve contratar um CEO pra sua nova empresa subsidiária. Beleza. Parabéns! Sua nova subsidiária foi criada. Yay! E eu vou colocar a salária pra mim agora, galera. Verdade. O escopo de produção não. Vamos desativar todos. Agora eu vou ter que ver qual é que era o esquema, né? Aí, ó. Dá pra mim construir sobre ela, tá vendo? Vou construir um banco na cidade de funk, mesmo. E o banco pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser um lugar legal, não. Vou construir em qualquer lugar, mesmo. Um lugar barato. Aqui, ó. Perfeito. Receita total de juros e empréstimo. Caralho, é isso, né, mano? Tem uns prazos de conta poupança, taxa de juros de acordo com o tempo. Tá, então eu vou ter que investir em agências bancárias, mano. Não só você tem que ter dinheiro pra capital de giro, mas tem que investir em agência bancária. Ih! É muita coisa, cara. É só pedrada. Dá pra mim pegar dinheiro emprestado com a minha própria empresa, inclusive, né? Verdade. Bem, vamos lá, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Por enquanto, eles estão levando preju, obviamente. Alô, orçamento de treinamento. Já tá começando a fazer umas paradas. Depósito, ó. Depósito de cliente. Já tem 105 milhões de depósito. Caralho! Empréstimo. Já deu um monte de empréstimo. Caralho! Cara, eu vou injetar mais capital neles, filho. Nu! Tá nu. Eles tão, meu, vendo muita coisa, cara. O bom de você ter um banco é que seu dinheiro não fica parado, mano. Você injeta neles, eles empresta. Faz girar, mano, o capital, tá ligado? Tempo de espera. 3,85%. O longo tempo de espera do cliente afeta negativamente a qualidade do serviço da filial. Para atender melhor seus clientes, você deve abrir agência sempre que o tempo de espera do cliente for assustadoramente grande. 3,85%. Cara, sabe o que que acontece, galera? Como eu acabei de criar mais um concorrente no mercado financeiro, né? No final das contas, acaba que a gente derruba o valor do crédito do mundo inteiro pra baixo, tá ligado? Do esquema inteiro pra baixo. Porque você, né, meio que induz. Você cria concorrência, né? E eu posso agora começar a pegar empréstimo do meu banco, né? Do banco da minha empresa. E começar a pagar o dos outros. Olha o tanto que tá subindo o limite de crédito do meu banco. A eleição para o prefeito de funk, tanto que acontecerá em um ano. Aqueles que desejam correr o prefeito devia ir agora. Opa, 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 opa. É eu mesmo. Candidatura prefeito. Tá, a gente vai concorrendo os outros, não todos aqui, né? Vou injetar uns 10 milhões nesse cara. Porque vale muito. Mano do céu, o banco tá com 6 bilhões de depósitos. A gente tem mais crédito emprestado na pior classificação do que na melhor. Ou seja, a gente tá só em investimento de alto risco. Ah, a gente não ganhou as eleições não, véi. Mano, que merda, hein? Agora não é que tá ganhando dinheiro, fi. Agora sim, ó. Caralho, olha o tanto que subiu minhas ações. Olha o tanto que tá subindo. O lucro anual, mano, do meu banco tá em 458 milhões. Meio bilhão. É o maior disparado de todas as empresas. Mentira, tem essa aqui também. Nossa, eu vou quebrar os outros bancos de jeito. Eu vou quebrar a concorrência. Mano, eu tirei todo o dinheiro dos malucos, véi. Deixa eu ver o que eu fiz aqui no estrago. Olha os bancos quebrando. Olha isso aqui, mano. Caralho, olha isso, mano. Cara, é muito foda esse jogo, cara. Nossa, esse jogo é muito foda. Tomar no rabo. Esse jogo é muito foda. Nossa, agora eu peguei a vontade de jogar esse jogo de novo. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu não sei se eu vou continuar esse save, mano. Mas eu vou com certeza fazer mais live desse jogo, véi. Eu vou fazer uma... Mano, tem muita coisa pra fazer, mano. Tem como você fazer uma petrolífera. Tem como você fazer um rei do gado. Tem como você fazer a mineradora. Tem como você fazer zirurgia. Tem como você fazer de tudo nesta merda. Dó, foi boa live, mano. Nossa, esse jogo é muito bom. Vai captar isso leve. Tomar no rabo, mano. Nossa, esse jogo é bom demais. Enfim, senhores, muito obrigado a todo mundo. Valeu até a próxima. Tamo junto. Beijo na bunda, até segunda. Oi.